Olá tudo bom? Então vamos continuar estilizando o nosso particle. Vamos resolver esse probleminha do background que não está parecendo um background. O que está acontecendo é o seguinte aqui, vamos abrir aqui o nosso arquivo sss webproject. Ele gerou para mim um g-webproject, aqui na nossa classe está webproject, só que o nosso layout está gerando para a gente, a gente colocou com hífen. Então na hora de renderizar lá no Ganty 5, ele pega esse nome e gera o id. Então aqui a gente tem que colocar web-project ou então vice-versa, tirar o traço aqui que resolve também. No caso aqui a gente vai deixar esse traço, web-project. A gente precisa consertar também lá no nosso colors.scss. Vamos corrigir o caminho lá da imagem. Aqui em nosso webproject então ele está apontando aqui, Ganty, Assets, Images, Backgrounds webproject. Mas na verdade, o nosso caminho, certo, é Images, Backgrounds e Backgrounds webproject. Então, e não é Assets, né? Eu acho que isso aqui resolve o nosso problema. Vamos lá conferir. Ok, não apareceu. Ok, não apareceu. Por quê? Vamos ver. Tá certo. Webproject image. Ah, sim. A gente tem que vir aqui, ó, Webproject, né? E colocar o nosso background image e puxar o nosso webproject image. Agora sim, eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Agora sim, eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Então, vamos ver exatamente. Então vai usar um pouco. Vamos ver aqui nosın lotings, Criança,腳 mal朋友, E aqui é o simples, é, sempre eu faço aqui no igenom, E a mensagem a dimensão que eu vou fazer. Não só. gerçekten nem marcando a dimensão. eu acho que é o cells momento. as mídias dele. Quando for arquivo IAML, você usa o media. Então, feito isso aqui, ainda não funcionou. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ah tá, que é o seguinte, quando a gente usar o GanttMidia, a gente não precisa colocar a pasta images, né, que isso aqui já aponta, o media já aponta direto para a pasta template, para dentro da pasta images. A gente só precisa usar o background, né, que é a pasta que está dentro da pasta images, e o nome do arquivo. Então, isso aqui já resolve. Vamos testar. Ok, agora sim o background apareceu. E só preciso corrigir, mas uma coisa que é inverter as cores, né, do texto e a do fundo. Então, aqui no lugar onde quer backproject texto cola, ao invés de ser branco, vai ser o símbolo. E aqui vai ser o branco. E fazendo isso aqui, a gente precisa corrigir também lá no blueprints. Então, a gente vem aqui, webproject, aqui no background vai ser fff, 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 e o texto, m66, m66. Também vou corrigir lá no, no includes tem, não é aqui, é aqui em o mesmo esquema. Então, aqui vai ser o mesmo esquema. Então, aqui vai ser fff, e o texto vai ser m66, m66. Aqui tá apontando certo. E no segundo tema, também não é o mesmo esquema. Esse aqui vai ser 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 o mesmo esquema. Ok. Fez as duas correções. Acho agora vai dar certo. Beleza, prontinho. Então, agora a gente vai começar a estilizar as características aqui, né. Vamos deixar nesse padrão aqui do nosso esquema. nosso layout. Então, vamos abrir aqui o nosso arquivo, que é o webproject.scss. Deixa eu fechar esses outros arquivos aqui. Esse aqui eu vou deixar aberto, que é o do particles. Então, aqui, primeiramente a gente vai colocar uma classe chamada webproject.content, que é a classe que engloba todo mundo. E dentro dela, a gente vai ter aqui as classes. Tem mais content left, a gente tem a content right , center. E a content right. Ok. Como o content left e o counter right Vai ter praticamente a mesma estrutura de estilo Então eu vou colocar aqui esses dois juntos Vou tirar isso aqui Então aqui dentro de cada um a gente vai fazer Toda a estilização das características e da imagem central Vou copiar e colar o código aqui e vou explicar o que eu fiz nele Então aqui é o seguinte Eu coloquei dentro da classe gContent Que é a classe de conteúdo do gBlock Lembrando que essas classes são derivadas da classe gBlock O que eu fiz dentro do gContent? Eu coloquei, fiz um esquema usando o flexbox Porque aí eu tenho uma flexibilidade maior para centralizar os itens dentro de cada coluna Então aqui eu já usei o display flex E coloquei o conteúdo dele centralizado De forma que ele fique full verticalmente Aí eu zerei algumas margens Principalmente as margens da direita e da esquerda Quer dizer, a margem do topo e da base Tanto a margem interna como a externa E coloquei a altura em 100% E dentro do gContent a gente tem o factory Que é cada item Seria cada item do nosso layout Que é essa bolinha aqui Então eu coloquei a posição relativa Coloquei o cursor pointer Que é quando a pessoa colocar o mouse Que você vai aparecer a mãozinha E joguei o flex Em 1, 0, 100% Isso significa Que cada item desse Vai pegar 100% Do conteúdo pai Ok Aí em factory icons Que é o ícone Então eu coloquei ele aqui No background Na cor laranjada Definei a mesma altura e o tamanho Porque eu quero deixar ele bem redondo E aí pra isso a gente usa um recurso Que é deixar a altura A altura A largura E o line rate Que é a altura entre as linhas Com o mesmo tamanho E aí a gente vem e coloca o border radius em 50% Então você consegue colocar aí a div redonda Aí eu coloquei o texte align center A div redonda E o conteúdo dela bem centralizado Então com o texte align center E o border radius em 50% Eu consigo fazer isso Aí font size é de 22 pixels E o color dentro da bolinha Fica branco E o nosso factory content Eu deixei ele display none Porque ele seria nessa parte aqui Ele só vai aparecer Quando o usuário passar o mouse por cima Então com isso aqui A gente já acha que já dá pra ver Um resultado Já dá pra ter um resultado Então vamos conferir Beleza, tá aí Então com aquelas regras A gente consegue ter esse resultado Eu vou terminar esse vídeo por aqui No próximo vídeo Que é o quarto vídeo Dessa sessão A gente termina essa estilização E já implementa o plugin Que vai fazer com que Não é que o usuário Passa o mouse por cima de cada bolinha Ele aparecer A caixinha de texto com o título Ok? Até lá Tchau